Olá, queridos alunos do oitavo ano, eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre textos da cultura digital. Há inúmeros textos na cultura digital. Hoje nós vamos falar sobre dois deles, que é o GIF e o Meme. Vamos explorá-los. Muitos de vocês já conhecem esses gêneros. Vamos falar um pouco mais sobre eles. Como eles surgiram? Acompanhem. Os textos da cultura digital surgiram em decorrência dos avanços tecnológicos. Na década de 1990, a internet não alterou apenas as relações sociais, mas também revolucionou o caráter linguístico. Dessa forma, novos gêneros textuais surgiram. Como vocês leram, gente, como nós lemos juntos, os textos da cultura digital não são textos antigos, como, por exemplo, a crônica, que surgiu na era cristã, ou mesmo a charge, que surgiu no século XIX. Os textos da cultura digital são textos contemporâneos. Eles surgiram especificamente na década de 90. Com os avanços tecnológicos, surgiram novas formas de se comunicar pela internet, surgiu uma nova linguagem. E, com isso, novos gêneros textuais surgiram. Textos com mais imagens, textos com a linguagem mais dinâmica, mais rápida, mais precisa. Vamos conhecer, como eu disse, o GIF e o Meme. Olhem esse texto que aparece no slide. Você observa que ele tem movimento, que esse movimento se repete, e aparece uma mulher enxugando as lágrimas cuidadosamente. Outro texto está aparecendo para vocês. Observem também que é uma sucessão de imagens que acaba se formando um vídeo curto e fica se repetindo, né, essa sucessão de imagens como se fosse um vídeo. A mulher celebra, junto com outras jogadoras, algo que fez de bom em campo. Vamos analisar esses dois textos que nós acabamos de ler. Daí você se pergunta, é um texto? Não é uma imagem? É um texto. É um texto da cultura digital. E esse gênero textual é o GIF, que nós iremos falar agora. Os textos da cultura digital, como eu disse, eles exploram muito a imagem. Mas, professora, repetindo, a imagem é um texto? É um texto, porque leva a comunicação. Você envia um GIF na rede social, no WhatsApp, Facebook, Instagram, com o objetivo de se comunicar, com o objetivo de estabelecer ali uma mensagem para o seu interlocutor. E o que é o GIF? O GIF significa Graphics Interchange Format. O GIF é uma sigla que já foi eleita a palavra do ano pelos dicionários de Oxford. Gente, a palavra GIF, segundo o dicionário de Oxford, pode ser pronunciada também DIF. Mas, o criador desse gênero digital, coloca a palavra somente com a pronúncia de DIF. Como eu disse, embora o dicionário de Oxford aceite as duas pronúncias. Vamos continuar. A sigla remete tanto à estrutura do conteúdo, quanto à extensão do arquivo digital. Trata-se de uma montagem de imagens que se sucedem automaticamente, criando uma espécie de vídeo curto. Geralmente, os GIFs, DIFs, aliam textos verbais e não verbais, e tornam a comunicação rápida, eficiente e dinâmica. Então, pelo fato de os programas de edição, pelo fato de os GIFs serem aceitos pela maioria dos programas de edição, eles são muito explorados na cultura digital, na tecnologia, nas redes sociais, como eu disse para vocês. Agora, vamos conhecer outro gênero textual digital. Conhecemos o GIF, que muitos de vocês já conheciam esse gênero por utilizarem a internet, a comunicação rápida com colegas, uma comunicação rápida com pessoas mais próximas. Agora, vamos conhecer outro gênero. Acompanhem o slide. Quando você calculava mal o espaço da cartolina e acabava escrevendo. Sistema digestivo, imprensando a palavra ativo. Aí você lê esse texto e já leva o riso. Muitas pessoas acabam se identificando com esse texto, porque acontecia muito. Acontece de escrever um texto no papel madeira, na cartolina, um trabalho escolar, não calcula bem como vai ficar o nome, o título na cartolina, e no fim da cartolina acaba tendo que imprensar algumas letras para a palavra poder caber toda. Então, esse texto, muitas pessoas acabam se identificando com ele, e ele gera humor. Agora, vamos ver outro texto. Observem, gente, que esses dois textos que foram mostrados para vocês, eles têm as mesmas características. Eles têm o objetivo, a intenção de causar humor. Muitas pessoas leem e se identificam com esse gênero textual. É um texto que alia as duas linguagens, a verbal, palavras, e a não verbal, as imagens. E qual é o nome desse gênero textual? Você observa que esse gênero textual, ele é comum na esfera digital. Ele se trata do meme. Vamos lá. O gênero dos textos que você acabou de ler é chamado de meme. Você provavelmente reconheceu ou já compartilhou um nas redes sociais ou no WhatsApp. Mas se alguém te perguntasse, o que é meme? Você saberia responder? Essa palavra foi utilizada pela primeira vez em um evento, Contágios Média, em 2000. O objetivo foi traduzir em uma expressão, uma mensagem que rapidamente é difundida, é espalhada, e ganha novas versões de acordo com o contexto. E depois disso, a palavra meme caiu no gosto das pessoas, dentro da era digital. E é exatamente isso que o meme é. O meme é rapidamente compartilhado, e ele só é chamado dessa maneira se a ele for atribuído essa característica de ser compartilhado rapidamente. Se eu crio uma imagem que traz humor, e essa imagem fica somente em um grupo específico de WhatsApp, não é espalhada, não pode ser considerada meme. Para ser considerada meme, ela tem que ser replicada, ela tem que ser difundida, espalhada pelas redes. Esse termo é sinônimo de fenômeno da internet, ou seja, tudo que faz sucesso e se propaga rapidamente na rede. O termo remete ao humor, e é bastante conhecido e utilizado no mundo da internet, referindo-se ao fenômeno de viralização de uma informação. Gente, o meme não precisa ser somente uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser uma ideia, pode ser uma música, desde que se espalhe pelos usuários da internet rapidamente. No meme, você vai encontrar coloquialismos, expressões da fala informal, você vai encontrar palavras escritas fora da norma padrão, porque o meme segue justamente isso, segue a fala, a fala cotidiana das pessoas, para poder causar mais humor. Vamos agora ler outro meme. Apoie o comércio local. Aí no comércio local, na tampinha do refrigerante, ele custa R$ 3,49, mas o dono do mercado, do comércio, coloca o valor de R$ 6,00. Acaba causando humor, por quê? Porque muitas pessoas têm o entendimento de que nas mercearias, nos comércios perto da sua casa, os objetos de compra acabam saindo mais caro do que comprado em um supermercado. Mas cuidado, cuidado com aquilo que se compartilha. Porque o meme, ele causa humor, ele não é para ser levado a sério, só que implicitamente pode desmotivar uma ação. Pode implicitamente desmotivar uma ação. Você pode deixar de comprar no comércio local por achar que é mais caro, por ter essa mensagem implícita na sua cabeça. Agora vamos resolver duas questões para ver se vocês compreenderam os gêneros estudados hoje. Vamos lá. Leia o texto abaixo e responda a questão 1. Ao congel. Sobre o texto apresentado, assinale a alternativa correta. Nós vamos lendo as alternativas e já vamos comentando sobre elas. Vocês em casa vão verificando se essa alternativa é correta ou incorreta. Temos que encontrar a correta. A linguagem visual não está relacionada à linguagem verbal. Gente, observem esse texto. A linguagem não verbal se trata de um homem. Esse homem é um ator norte-americano. O nome dele é Alfredo Patino. E a linguagem verbal está escrito álcool gel. Estão sim associadas à linguagem verbal e à linguagem não verbal. Logo, a letra A está incorreta. Letra B. O texto possibilita apenas uma leitura, apenas uma interpretação. Não, gente. O texto possui mais de uma interpretação. Álcool gel. Esse álcool se refere à sílaba de Alfredo Patino, que é o nome do ator. Álcool gel. O álcool patino está com gel no cabelo, mas ao mesmo tempo traz outra interpretação. Formando a palavra junta, álcool gel, acaba saindo o som álcool gel, o material utilizado para fazer a sepsia, que nós temos utilizado muito para a limpeza das nossas mãos. Então, o texto possibilitou mais de uma interpretação. Vamos para a letra C. Não se pode considerar um gênero textual, pois não é organizado em parágrafos. Gente, os gêneros textuais é a forma de composição específica de cada texto. O texto em parágrafos é um texto, porém, uma imagem também é considerada um texto. Texto é tudo aquilo que transmite uma mensagem, que estabelece comunicação. Então, texto não é somente escrito com palavras. Uma imagem pode ser um texto. A letra C está descartada. Letra D. Para que haja entendimento da duplicidade de sentido do texto, é necessário conhecer a personalidade da imagem. Isso. Para você ter o entendimento duplo do texto, álcool gel, e o alpatino com gel no cabelo, você precisa conhecê-lo, conhecer ele nessa imagem, porque senão você não vai entender o sentido de o alpatino estar com gel no cabelo. Você vai entender somente o outro sentido de álcool gel e um homem que tem o álcool em gel no cabelo e não vai se referir ao alpatino. Então, logo, nossa alternativa correta é a letra D. Agora, vamos para a questão número 2. Olhem esse texto ao lado. Vamos lê-lo. Se não é permitido o celular na aula, por que é permitido a aula no celular? Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem, composição e ao conteúdo. Considerando essa afirmação, o gênero digital ao lado se trata de uma charge digital, se trata de um diff, se trata de um meme ou se trata de uma wiki? Gente, as outras alternativas são... Desculpem, as alternativas A, D, charge digital e wiki não estudamos hoje, porém, também são textos da cultura digital. O texto que você leu, pelo formato dele, pelo fato de ele se espalhar, se difundir na rede, causar humor, associar linguagem verbal e não verbal, ter uma leveza na sua leitura, o nome desse gênero textual é meme. Nossa alternativa correta é a letra C. Um meme, porque há humor na imagem, além de se tratar de um texto que rapidamente pode ser viralizado. Nós estudamos hoje o meme e o diff. Espero que vocês tenham entendido sobre esses textos da cultura digital. e, a partir de hoje, observem mais os textos que vocês utilizam tanto. Nós utilizamos o comentário nas redes sociais, nós utilizamos a Wikipédia, que lá é formado pelo gênero wiki, nós vemos a charge digital, nós vemos stories e tantos outros gêneros dentro da cultura digital, como eles são muito explorados, muito utilizados, hoje em dia. Espero que tenham entendido a aula de hoje. Para rever essa aula novamente, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti